Olá, meu amor! Seja muito bem-vinda a esse momento especial, onde nós vamos falar de um movimento de dança do ventre chamado Chime. Gente, Chime é vida, Chime é a vibração. Esse movimento traz infinitos benefícios para o corpo e também para o nosso campo energético. Então eu quero te fazer um convite a realizar esse movimento comigo durante 108 dias seguidos, uma vez por dia. Nós vamos fazer 5 minutos, eu vou treinar junto aqui com você, para destravar o quadril, para soltar, para deixar a energia leve, fluida. Esse movimento ajuda a ativar a circulação dos membros inferiores, irrigar essa região e trabalhar energeticamente os 3 primeiros chakras. O chakras básico, o sacral sexual e o plexo solar, ligado à nossa conexão com a terra, ligado aos nossos relacionamentos, aos nossos ovários e também ao nosso poder pessoal. Então, gente, vamos falar sobre o Chime, que é um movimento milenar tradicional que vai trazer muitos benefícios para a sua vida. 108 dias de Chime comigo, a partir de agora, totalmente remodelado. Não vale pular nenhum dia. Caso você pule um dia, pode retomar em seguida, mas precisa continuar os 108 até o final. Então, sinta os pés conectados ao chão. O calcanhar pode ficar suavemente interno em relação aos dedinhos. Relaxe os joelhos e nós vamos alternar os movimentos de forma suave, sem esticar demais, sem hiperextensão dos joelhos. Nós vamos ativar essa musculatura do quadríceps. Você vai alternar extensão e flexão dos joelhos. Então, pensamos numa mini batida lateral simples. Então, você estica um lado, estica o outro, estica um lado, estica o outro. Nesse conceito, o lado do joelho que estica é o quadril que vai suavemente acima e o lado contrário suavemente abaixo. Então, faz comigo, ó. Alterna, 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 alterna. Você faz esse movimento sem esforço. Você pode contrair suavemente o glúteo, o bumbum, do lado em que você realiza a batida. E o quadril, ele funciona como um pêndulo, lado, lado. Vai ficar soltinha, amiga, 108 dias até o final. 108 é um número de potencialização. O que nós vamos fazer? Acelerar essa velocidade sem tensão, sem rigidez, sem esforço. Mas, trabalhando a coordenação motora. O joelho vai dar o comando e o quadril vai ficar receptivo para o movimento acontecer. Se você travar o quadril e o joelho fizer o movimento, vai acontecer isso aqui, ó. E vai subir. A ideia não é subir, é relaxar os joelhos e permitir que o quadril reverbere o comando do joelho. Se ao longo desses 108 dias você sentir, ai, meu quadril, meu joelho travou, gerei alguma dor, alguma tensão, solta as pernas. Faz isso aqui, ó. Solta, solta. Volta, respira. Enraiza, se conecta com a terra. Palmas das mãos para baixo. Evita tensionar aqui em cima, ó. Alonga. Deixa as palmas das mãos para o chão. E faz comigo aqui. Livre. Deixa o bumbum bater um no outro. Solta, balança, balança, balança. Balança os internos das coxas e deixa o quadril receptivo para gerar essa vibração. Vibrar. E se permitir, liberar toda a tensão, estresse acumulada na articulação dos joelhos, que carrega também muito medo, teimosia. Liberar tabus e estresse. Muitas vezes nós carregamos nessa região memórias de questões que nós nem lembramos, que nos prendem, que nos travam. Então, o chime vai ajudar a te soltar e te permitir vibrar em um nível brilhante, energeticamente brilhante. E fisicamente é um movimento também que faz um bem imenso. Bora lá? Começando os nossos 5 minutos e 108 dias de chime. Quero ver quem vai fazer comigo, hein? Até completar os 108 dias. Porque todo movimento, ele é assimilado pelo corpo a partir da repetição. Então, não diga que você não sabe, se você ainda não treinou o suficiente. Lembre-se que repetição é essencial no aprendizado motor. O aprendizado motor se dá devido à repetição. Tenha paciência, tenha persistência e encaixe a dança no seu dia a dia. Vamos começar o chime, relaxa os joelhos. Alternando nessa velocidade média. Quadril alinhado no centro. Abre o peito, desce os ombros, respira fundo. 108 dias de chime com o Ju Marconato. Eu sou aqui, sua linda professora de todo o coração. Amor da minha vida. Respira fundo. Chime é vida. Alternando, vibração. Relaxa o bumbum. Palma da mão pra baixo. Alonga a coluna. Alonga a coluna. danna a coluna. Tchau, tchau. 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 Com você em primeiro lugar Com o seu corpo, com a sua energia Transforme-se através da dança E eu desejo que esses 108 dias de Shime Colaborem com a sua vida Com a sua vibração Com a sua história Com o seu bem estar E nós estamos juntas nesse movimento De amor e de transformação Através da dança Compartilhe esse movimento E pratique acima de tudo Quero muito saber como foi o reflexo Dos 108 dias de Shime na sua vida Quero te ver dançando Quero te ver vibrando Vibrando no universo Um beijo no seu coração Luz, amor e gratidão E até o nosso próximo encontro Namastê